A canção que vem a seguir, Jacques e eu gravamos juntos agora nesse disco também recente e é uma canção dedicada aos povos originários da Amazônia, especificamente a uma tribo chamado Yanomami e o nome dessa canção é O Canto da Terra por um Fio e acho que é por causa dessa canção que nós estamos aqui juntos hoje, que gravamos essa canção de cello, violão acústico e voz e essa canção foi muito bem recebida lá no Brasil e as pessoas então estimularam a gente a continuar tocando um pouco mais juntos e é por isso que nós estamos aqui. E o nome do disco é Boca Cheia de Frutas, que é a tradução de um verso de uma canção de crianças, Yanomami, que diz Waruku, Waruku, que quer dizer Boca Cheia de Frutas, Boca Cheia, Boca Cheia, Boca Cheia de Frutas. Vamos lá. Boca Cheia, 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 Bo Amém. 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 Mesmo mais perto dos seus ancestrais Eu sonhei, eu sonhei, eu sonhei assim Foi quando o rio viu a sua vida por um fio Sentindo a chique-se nas suas veias gigantes Mergulho fundo terra, baixando o rumo do mar Pra viver, foi pra viver, foi pra viver sem fim Pro homem do desterro, o futuro é velho Obama fez a voz Obama fez a chuva Fez o vento e o sol Obama fez os bichos Fez chapinhas Fez montanhas Fez o chão Ar de tudo Ar de tudo Alava, lava, 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 mata, mata, mata do懂 Ar de tudo Obrigado. 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 O que chama é metalousa, poxa o maré, dança em teu mar. Lama. Uuuu. Go, go. Hey. 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 Hey, lo can you move? Oh, my, yo... You like. You say, do the mother, the family. You say, do the mother, the gift, the Tina, the Mushuara. You say, do the 하나 way OK. That's very good. 's our Garbage Mais romances. Obrigado.